Olá! Seja bem-vinda ao canal Pintura Criativa. Se você não me conhece ainda, eu sou a Silbuena e estou aqui para pintar com você. E na videoaula de hoje tenho convite especial para você vir e estampar comigo o vestidinho dessa linda vaquinha criativa, a nossa vaquinha cupcake. Se você gostou da ideia, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos e nos seguir lá nas redes sociais, Facebook e Instagram. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Bora pra aula? Vem comigo pintar! Eu vou buscar aqui fazer algo que me lembre a estampa do acabamento em tecido aqui. Então, eu vou já começar com azul celeste, o meu fazedor de bolinhas. Vou pegar aqui o número 3 e vou molhar na tinta e fazer uns arranjos parecidos com o que tem na estampa do barradinho. Então, ele tem florzinhas com cinco pétalas azul juntas e uma florzinha rosa. Então, eu vou fazendo as azuis primeiro, depois eu volto fazendo as rosas. Estou no azul celeste. Perceba que quando você tem outro sentido do tecido, ou dobra, ou outra, outro sentido aí, você acompanha a sua estampa. Eu vou espalhar em todo o tecido os arranjos em azul. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, tem uma dobra no tecido, então eu fiz só quatro pétalas. A outra como se estivesse por debaixo do tecido, tá? Aqui eu vou fazer três. Aqui, eu deixei uma sozinha. Agora, no meio dessas azuis, no mesmo tamanho, número 3, do fazedor de bolinhas, eu vou fazer uma na cor fucha. Ou fuchia, não sei direito como que fala, minhas amigas. Mesmo esquema, aqui uma dobrinha, então as outras pétalas, vamos sugerir que elas estão por detrás dessa dobra. Cada caixinho de azulzinha tem uma flor no fuchia. Aqui, ó, eu esqueci das azuis, mas eu volto lá. Por enquanto, vamos fazer a rosa. Agora, com o amarelo canário, eu vou fazer o miolinho das flores. Com o verde folha, a gente vai fazer uns cabinhos aqui, ó, com flores, folhas. Ó, vai, dá uma viradinha e volta. Vai e volta. Ou se não, você aperta aqui o zerinho e puxa. É bastante tinta no pincel, hein? Aperta e puxa, formando o biquinho da folha, ó. Com o verde oliva, a gente vai fazer alguns detalhes de cabinho. Aonde achar necessário. Só um toque. Fazer umas mais escuras também. E este é o resultado da nossa estampa de vestidinho. Olha, a gente simulou esse caixinho aqui, ó. Tá? Que repete bastante aqui embaixo. Poderia até fazer as rosas, mas eu acho que é uma coisa muito grande. Vai ficar muito grosseira no vestido. E aqui está a nossa vaquinha criativa cupcake finalizada. Na videoaula de hoje, você aprendeu a estampar o vestidinho dela com flores simples. Combinando com o tecido do barradinho. Se você gostou da aula, não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. E nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram. O risco da vaquinha cupcake está disponível no gratuito, na página do Pintura Criativa. E também lá no grupo do Facebook. Até o nosso próximo vídeo. Vem comigo pintar. Vem comigo pintar.